O poder da visualização e como visualizar corretamente. É isso que eu vim conversar com você aqui nesse vídeo. Meu nome é Anderson Marques, canal Progredindo na Lei. Como visualizar o teu objetivo corretamente? Existe uma maneira correta para te visualizar o teu objetivo para que tu venha manifestar ele na tua vida. E eu separei em três passos. Três passos simples que se tu der, tu vai estar se conectando diretamente com o poder cósmico que existe em tudo para que tu possa manifestar qualquer coisa que tu queira na tua vida. Saúde, sucesso, dinheiro, enfim. A vontade é tua. O passo número um é saber o que tu quer. Saber o que tu quer é uma tarefa que não é fácil muitas vezes. Mas tem vídeos aqui no canal que eu explico passo a passo para te descobrir se é que tu já não sabe aquilo que tu quer. Então eu vou deixar no link aqui abaixo na descrição. O segundo passo é tu colocar um sentimento naquilo. Sabendo o que quer, tendo um sentimento em relação ao que tu quer, nós vamos para o terceiro e último passo, que é ter gratidão. Ter gratidão em relação àquilo. Entender e sentir que aquilo já fosse real. Sentir como se já fosse real. Para o universo, para o subconsciente, não existe o ontem nem o amanhã. Só o que existe é o agora. Então empreguine o seu subconsciente dessa ideia de que já está acontecendo. Seja aquela pessoa a qual você deseja ser no futuro, já seja agora. E o seu subconsciente passará a entender isso, passará a entender que você já é aquela pessoa, que você já tem aquela quantia de dinheiro. Claro, não vá sair por aí gastando como se já tivesse, mas sinta por dentro de você que você já é aquela pessoa próspera, aquela pessoa saudável, enfim, o que você quiser. Esses são os três passos. Fazendo esses três passos simples, tu vai estar em conexão direta com o universo, com esse poder cósmico que habita tudo. Espero ter contribuído com a sua vida de alguma maneira. Meu nome é Anderson Marques, esse é o canal Progredindo na Lei e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!